Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero que seja aí de grande valia. Eu vou te mostrar aí hoje todos os detalhes da nossa viagem à Espanha, Sevilha. É isso mesmo. Vou dar dicas para você, como eu fiz para comprar aí os pacotes. Vou tentar dar todas as informações para você poder aproveitar, gastando pouco. Assim como eu e minha família também fizemos, tá certo? Então, fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, vamos começar aí com a primeira dica em relação ao hotel, né? Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui no saguão do hotel, nas áreas externas, né? Na parte de fora, né? Aqui é um hotel muito grande, olha. Estou levantando a câmera para vocês terem noção. Tem vários blocos e esse hotel aqui eu reservei ele pelo Booking. O Booking é um site aí que eu utilizo bastante, eu gosto muito. Acho os preços aí bem bacanas. Então, a gente tem que pesquisar aí com antecedência. A gente reservou já esse hotel com dois meses de antecedência. Procurei bastante para poder achar um custo-benefício legal. Ele é um hotel quatro estrelas, tá? É bem interessante. Já está incluído o café da manhã, né? Que aqui é o pequeno almoço. E são... Eu vi que nesse hotel aqui você não tem muito quarto grande. É no máximo aí para três pessoas. Então, a gente alugou quatro quartos, que eu estou com a minha prima, com o meu primo. Quatro quartos de duas pessoas e tinha também a opção de quarto triplo, tá certo? Então, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do Booking para vocês poderem ter acesso ao valor, tá certo? Olha, deixa eu mostrar para vocês a vista aqui de cima. Esse é o corredor que eu estou, o meu quarto, né? O hotel aqui são 401 quartos. Então, é um hotel bem grande. Tem elevador para os acessos. Olha, essa é a parte lá de baixo que eu mostrei para vocês. Ali tem um bar, né? Com comida também à la carte. Tem um restaurante. Por pessoa buffet livre, 19 euros. E o pequeno almoço, que é o café da manhã. Quando não está incluído na diária do quarto, ele custa 16 euros por pessoa. Bom, agora eu estou mostrando para vocês aí o nosso segundo dia de passeio. Eu comprei no site. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o site, tá? Que é o site mesmo da companhia do ônibus, que é a Hop On, Hop Off, Sevilha, tá? Custou por pessoa 25 euros. Valeu muito a pena, gente. Porque aqui em Sevilha, agora no verão, a gente está fazendo essa viagem em julho, né? De 2023. O calor é muito forte. Então, assim, realmente valeu muito a pena. Porque a gente conseguiu conhecer todos os pontos turísticos, né? 14 principais pontos turísticos de ônibus. Você podia soltar e retornar ao ônibus a qualquer momento, durante 24 horas, né? Esse valor. Tem também o ingresso para dois dias, mas eu comprei de um dia só. Tem a parte de cima que é aberta do ônibus. E tem a parte de baixo que tem ar-condicionado. Então, assim, indico e vale muito a pena. Porque a gente que não gosta muito de andar, tinha idoso, tinha criança, a gente consegue agradar todo mundo. Fazer um dia agradável, um passeio super agradável, sem ficar muito constativo. Já que a temperatura aqui está chegando hoje aí, para vocês terem uma noção, em 41 graus. Então, realmente, não é brincadeira. É muito quente. Tem que se hidratar bastante. E tem que realmente tomar cuidado. Então, assim, foi um dinheiro muito bem gasto. Tem que marcar a data que você vai, a data do passeio, tá? Então, quando você tiver direitinho já reservado o hotel, foi o que eu fiz. Depois eu já comecei a ver e foram dois ingressos. Esse e do Isla Mágica também, que é o próximo passeio. Olha, o próximo brinquedo que nós estamos indo, gente. Super indico. Mas, ó, uma dica valiosíssima. Deixa até virar aqui que eu vou fazer o vídeo no YouTube. E essa dica já vai aqui para os meus seguidores do YouTube. Olha, a dica é venha com biquíni. Porque mesmo que você não compre o combo do Isla Mágica com o Isla Mágica aquático, você tem brinquedos aqui. Tem locais que você pode se molhar. E o calor aqui, gente, não é brincadeira. É claro, se você vento no verão, essa dica. Venha com roupas leves ou até com biquíni, um shortinho. Porque aí você pode se molhar à vontade sem ter nenhum problema. Realmente vale muito a pena. Lugar bem arborizado. Então, assim, tem bastante lugar para sentar. Bastante locais para comer. Para vocês terem noção de valores, a gente comeu um prato de frango com batata frita. Custou 8 euros, tá? Olha, o barquinho continua do outro lado aqui da ponte. Realmente, gente, um passeio que vale a pena. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do Isla Mágica para você poder ter acesso para comprar. A compragem já é marcada com data. Então, você tem que saber aí a data que você tem para já fazer a compra. Ó, super indico. Apaixonada, um dia maravilhoso em família. Realmente muito, muito, muito agradável. E agora, hoje, especialmente para vocês que estão aqui no meu canal, estão me acompanhando aqui no YouTube, nós viemos num outlet aqui em Sevilha. É o Outlet Sevilha Fashion. E eu vou mostrar para vocês os preços, como é que é aí eu... Um pouquinho da minha experiência, né? Comparando com os valores de Portugal, para a gente ver se realmente vale a pena, se os preços são bem parecidos, tá certo? A primeira loja que eu entrei aqui já foi na Gués. Os preços estão bem parecidos com o do Porto Outlet lá de Portugal, mas uns precinhos bem bacanas. A gente tem bolsa aí a 60 euros, 50 euros. A gente tem sapatos e liquidação também por 60 euros, tênis, sandália. E o precinho, então, está bem parecido, mas vale a pena. Como eu tenho vídeos aí no canal para vocês também, lá do Outlet do Porto, eu vou mostrar para vocês aqui em exclusividade os preços daqui. Corpão, hein, Estruca? Pega as minhas tradvares alto, para que na minha casa vocês vão experimentar a roupa. Mostra aqui, eu. Gente, acabamos de entrar na tradvares, é porque lá dentro é muita confusão, não deu para filmar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente fez a festa e o melhor de tudo, o total das compras, 60 euros. Vou mostrar para vocês. É, eu enfio o vídeo de chegar no hotel, a minha... Fenômeno mundial, Barbie. Aqui, ó. Os bichirinhos. É, gente, vamos só fuxicar. Fiz a minha mãe entrar. Vamos lá. Olha que legal. Tanta variedade de doces. E a maioria não tem no Brasil. Tô indo para tomar uma água. Olha isso. Um e quarenta e cinco. Cigar. Olha, gente, estamos aqui na Nike. 50% de desconto nessas peças selecionadas. Isso aqui é tipo acolchoada. Ó, de quarenta e oito sai por vinte e quatro euros. Aqui tem nove e nove. Cadê os preços? Trinta e sete. Trinta e sete. Então, trinta e sete, noventa e nove. Sai por dezenove, que é a metade do preço. Aqui tem um trinta por cento de desconto. Ai, pelas blusinhas moles, eu gosto. Ó, vinte e três. Menos trinta, menos seis euros vai dar dezessete. Olha, cinquenta por cento, Mônica. Um bolso todo, vamos ver. Essas calças são caras. Setenta euros, tá com cinquenta por cento. Sai por trinta e cinco. Só as partes de cima, trinta por cento. Então, a mesma coisa, ó. As blusinhas saem por dezessete. Muito legais. Olha, gente, pra vocês terem noção. Aqui do tênis, olha esse que máximo. Trinta e quatro e noventa e nove. Tá com cinquenta por cento. Então, sai a dezessete e noventa e nove. Eu já olhei tudo. Tô selecionando pra vocês o que realmente eu tô achando que vale a pena. Olha esse que lindo. Ele é azul com prata, olha. Vinte e nove e noventa e nove. Esse outro aqui, olha. Cinquenta e quatro e noventa e nove. Esse aqui, ó. Tá com trinta por cento de desconto. Então, ele é de quarenta e oito. Ainda vai ter aí quase quatorze euros. Então, ele vai sair por trinta e três. Mais ou menos, pra vocês terem uma noção. Olha esse aqui, que é aquele retrô, né? Da Nike. Trinta e dois e noventa e nove. Então, a gente tem os pretos aqui bem legais, sim. Tem que pechinchar, mas vale muito a pena. Olha, trinta e oito. Ainda tem três por cento. Menos dez euros, mais ou menos, vai sair a vinte e oito. Olha, tem o rosa, tem o azul. Esse aqui foi o que eu mostrei pra vocês ali atrás. Olha esse aqui. Vinte e quatro e noventa e nove. Fora nisso, nos outlets, aqui atrás, ele tem por numeração. Essas gôndolas aqui no fundo da loja. E em cima dos valores, ainda tem trinta por cento de desconto. Olha, temos mochilas também, em torno de vinte e trinta euros. Tem vários tipos de mochila. Deixa eu mostrar pra vocês tênis infantil também, né? Que é uma questão aí que a gente gosta de ver também, olha. Temos tênis a vinte e nove e noventa e nove. Vinte e nove e noventa e nove. Olha esse, gente. Adorei. Trinta e sete e noventa e nove. Esse também. Esse aqui, olha que lindo. Sessenta e nove e noventa e nove. Esses aqui estão com trinta por cento. Então, em cima desse valor, ainda caí vinte euros. Estão de sessenta e sete, vai mais ou menos pra quarenta e sete. Olha esse lilásinho, gente. Trinta e quatro e noventa e nove. Mônica já está aqui me esperando, olha, para mostrar uma bolsa que ela achou. Olha, tipo a dela. Vinte e noventa e nove, né, Mônica? É. Ela tem uma menor preta e agora está vendo aquela ali que é maiozona, para ver se ela gosta. Mas ela é bem chata. Então, vamos ver se ela vai gostar. Enquanto isso, olha, eu adorei esse aqui. Setenta, ainda vai ter vinte euros em cima, cinquenta euros. Olha que lindo, cano alto. Gente, realmente vale muito, muito apenas a Outlet, tanto daqui quanto de Porto. É a oportunidade, no momento que você vai, você conseguir, olha, cinquenta por cento as calças grossas, boas. A Mônica está levando uma azul de cinquenta e cinco, sai por vinte e sete. Tem várias, 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 várias. Realmente tem bastante promoção aqui. Vamos mostrar um pouquinho da parte masculina, né, que eu falo mais da parte feminina. A gente tem casaco aqui, olha, quarenta e um, vai tirar doze ainda. Vai ficar o quê? Vinte e oito euros. Aqui também temos conjunto, olha, as calças e blusas de futebol, né? Deixa eu ver o preço aqui, porque realmente eu não olhei. Ó, oitenta e três. Tem trinta por cento ainda em cima. Então, olha, oitenta e três menos vinte e quatro, vai ficar aí mais ou menos sessenta euros. E a calça também, olha, deixa eu achar o preço, ó. Quarenta e quatro a calça, menos doze, vai sair a trinta e dois. Olha que lindo, pra quem curte aí futebol. Aqui a gente tem as bolsas, olha, bolsa enorme. Tem azul e tem preta, vinte e sete e noventa e nove. Precinho também bem bacana. As blusas de malha, olha, dezesseis e noventa e nove. Várias estampas também, vale a pena. Olha, aqui, ó, moletom, trinta por cento de desconto. Em cima, tem bastante coisa, gente, olha. Aqui tem as gôndolas masculinas com cinquenta por cento de desconto. Pra vocês terem uma noção, olha, um casaco desse de quarenta e sete sai por vinte e três e cinquenta. Aqui mais promoção. Então, assim, não é dizer que tem pouca coisa, não. Tem muita coisa, bastante oportunidade mesmo, olha. Deixa eu mostrar os tênis pra vocês, olha. Cinquenta e sete. Quarenta e quatro. Cinquenta e quatro. Aqui, ó, oitenta e três com vinte por cento sai a sessenta. Quarenta e sete. Então, realmente, tem pra todos os gostos aí. Oitenta e quatro. Olha que lindo esse, gente. Cinquenta e um e noventa e nove. Olha esse, diferentão. Sessenta e nove. E como eu falei pra vocês aqui atrás, por numeração, tudo com trinta por cento de desconto. Olha, gente, esses aqui estão quarenta e quatro. Ainda tem vinte por cento do valor acima. Então, menos aí nove euros, mais ou menos. Então, vai sair mais ou menos a trinta e cinco e noventa e nove, trinta e seis. Olha, tem essas três cores. Tem mais esses aqui, ó. Tudo com trinta e seis. Olha que lindo esse aqui, verde. Olha, tem muita opção, realmente. Gente, vamos lá. Aproveitar que a gente parou, ó. A Mônica chegou com gelados pra poder dar uma dica pra vocês. Acabamos de sair lá do outlet, né? Primeira dica, não tem McDonald's lá. Meu filho adora McDonald's, então a gente veio num caminho aqui do hotel. Segunda dica, sacola. Em Portugal, você paga as sacolas, vinte cêntimos. Então, é sempre bom levar a sacola de casa. Tanto pra fazer compras no mercado, quanto no shopping. Nenhuma loja dá gratuitamente. Aqui em Sevilha, na Espanha, não. É gratuito, tá? Então, se você não quiser trazer a sacola, eles dão e não cobram nada. Estacionamento. Em Portugal não é pago. Aqui em Sevilha também não é pago. Dica maravilhosa. Sandeis de chocolate branco, aqui na Espanha. Lá em Portugal não tem. Gente, olha, maravilhoso. E o cone, que é a famosa casquinha nossa do Brasil. Cadu tá comendo cone, que é a casquinha. Em Portugal não tem. Mas aqui em Sevilha, na Espanha, tem. Então, dicas valiosíssimas pra você já ficar por dentro. Como prometido, deixa eu mostrar o que a gente comprou na Estrada de Valhos. Vestido, tomara que caia. Olha o precinho, melhor da história. Topzinho, Barbie, super na moda. Olha o precinho, melhor da história. Outro top, mesmo modelo, só que outra cor. Calça. Agora, eles avisam aqui na etiqueta que tá com defeito. Essa calça tá com fecho quebrado. Não, tem problema. Nada aqui. Levaremos R$ 5,99 e vai pra costureira. Olha esse vestido que agora que cai. É maravilhoso. Tá com defeito. Olha o precinho. E com isso... Fizemos a festa. Viu? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas aqui de Sevilha. Principalmente do Outlet, né? E vamos continuar aí pra mais conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.